Bom dia a todos e a todas! Nós vamos continuar estudando a nossa lição, terceiro tópico hoje, que tem o tema, o título Fortalecido para a Tarefa. A gente viu aqui na lição anterior que Paulo foi bem recebido pelos cristãos em Roma. E vamos ver o que aconteceu mais. Como Paulo mais tarde expressou o grande conforto que a recepção em Roma lhe havia proporcionado? Então a recepção foi tão calorosa, animou tanto o coração de Paulo, fortaleceu especialmente os ânimos, a sua fé, o desejo de persistir, de continuar, que isso é muito importante, que ele disse que ele já tinha passado por muitos sofrimentos, por muitas provações, mas aquele momento foi maravilhoso para que ele se sentisse mais animado e fortalecido. E com braços mais firmes e coração disposto, ele continuou o seu caminho. Ele não iria reclamar do passado, ele não iria reclamar do que aconteceu, das coisas que até sobreviriam ainda, porque ele sabia que os laços e as aflições ainda o aguardavam. Mas ele também sabia que era seu dever libertar as pessoas das algemas do inimigo, libertar as almas da escravidão que, mais terrível que o inimigo, impõe sobre cada pessoa. E ele se alegrou isso, e ele se alegrou assim nos sofrimentos que ele passava por amor a Cristo. Então lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16 e 17 diz, O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma com muito cuidado, me procurou e me chamou. Então dessa forma, Paulo expressou o seu conforto em estar ali, que ele foi recebido especialmente por essa pessoa, por esse amigo, por esse irmão, com um coração muito grato e sem ter nenhum preconceito por ele estar algemado. Muitas vezes a gente desperta preconceito por alguma pessoa, por estar em alguma situação. Isso não é um ato de um cristão. E a pergunta B diz assim, Mesmo sabendo que poderia ter posto a própria vida em risco outra vez, o que que Paulo fez três dias depois? Lá em Roma. Paulo, ele não temia a vida. Não importava mais fazer a vontade de Deus. E o fato dele ter saído de Jerusalém e chegado até Roma, preso, passando por todas aquelas angústias, foi por conta dos judeus. Então ele reuniu todos os líderes judeus ali em Roma, para dizer pra eles que, como ele tinha chegado, o porquê que ele tinha chegado ali. Ele não disse como. Aqui na nota ainda disse assim, Ele não mencionou nada sobre os abusos que ele sofreu durante a viagem, sobre os planos de assassinarem ele. Muito pelo contrário. Ele teve muita cautela e gentileza para falar, para colocar as palavras àqueles judeus. Não procurava ganhar atenção pessoal ou simpatia, mas procurava defender a verdade e manter a honra do evangelho. Às vezes o sofrimento, a gente quer se exaltar diante do sofrimento. Ah, eu passei por isso. Ah, eu passei por aquilo. Ah, isso não é nada. Eu já passei por coisas piores. Deus não se agrada disso. Devemos defender a verdade e manter a honra do evangelho. Isso é o que mais importa. Mas quando chegou lá em Roma, o centurião Júlio, ele fez um... Ele quando entregou os prisioneiros lá para o capitão, para o imperador, ele fez um bom relatório acerca de Paulo. E por isso ele ganhou a liberdade, entre aspas, de morar em uma casa alugada, não ser jogado na prisão, em uma casa, mas com um soldado lá ao lado, vigiando ele. Então era uma liberdade, mas que não fez com que ele se intimidasse e deixasse de falar do amor de Deus para as pessoas. Então esse foi o nosso aprendizado desse tópico, o terceiro tópico da nossa lição. A gente continua o estudo dessa tão importante história amanhã. Então, até amanhã, no nosso próximo encontro para estudarmos o quarto tópico da nossa lição. Até lá.